O mundo ao seu redor anda esquisito pra você Falta grana, falta sonho, tá difícil viver Faz um tempo que você levanta com dois pés esquerdos Mas só pra começar, dá uma olhada ao seu redor No mar, no pôr do sol, no gesto de bondade Por que é que a gente fica cego pra tanta beleza? Então relaxa e vem com a gente, ninguém pode viver sozinho O que você pensou que era o final, é só o início do caminho Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, só o tempo cura A gente está no mesmo barco, na mesma procura Muita calma, já vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora